Gente bonita, enquanto eu estava editando esse vídeo eu percebi que eu não tinha gravado uma abertura, minha câmera está sem bateria, meu celular também está sem bateria, então o que eu fiz? Eu vou gravar com a webcam, porque eu sou esperta e vocês também me perdoam. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre palatinose, que é um suprimento que eu uso nos meus treinos para que a minha glicemia se mantenha estável mesmo perante a treinos muito intensos, de cardio, às vezes de musculação e tudo mais. Então, se vocês querem saber como funciona a palatinose, eu trouxe a Deise, que é a nutricionista, que me acompanha, vocês já sabem que é especialista em diabetes, e esse suplemento é ótimo para quem tem diabetes, porque ele é de lenta absorção. Então, a gente vai falar tudo sobre ele hoje e eu espero muito que vocês gostem. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a palatinose, é só continuar assistindo esse vídeo. A palatinose, ela vem, na verdade, da cana-de-açúcar também. Então, ela tem muito a ver com a sacarose, só que ela tem baixo índice glicêmico. Então, isso facilita muito para quem faz atividade física de longa duração e precisa de mais energia por um tempo maior. Ela ajuda bastante também para quem tem diabetes e que não quer ter um pico glicêmico logo no início do treino, que é o que acontece com outros tipos de pré-treino, né, que a gente utiliza, que tem uma absorção muito rápida. Então, para quem faz aqueles treinos de corridas de curta distância, né, alguma coisa assim, que precisa de bastante energia num primeiro momento, até vale a pena. Mas se você tem diabetes e faz treinos muito longos, ou longos mesmo na academia, durante uma hora, o ideal mesmo é a palatinose. A palatinose, ela dá energia durante um tempo maior durante o treino, tá? E é diferente do termogênico, que ele só vai queimando gordura. Então, assim, o termogênico você consome, ele te dá aquele up, queima gordura, mas logo em seguida já cai também a energia, tá? Então, a palatinose, ela te dá energia durante um tempo maior. Isso é bom porque ele vai deixar você com mais energia ao longo do treino, então você treina muito melhor, tem um rendimento muito maior, com mais disposição. Então, você consegue também ter o mesmo efeito, basicamente, do termogênico, só que de uma forma melhor, tá? Então, sem acelerar o coração, né, sem te dar aquele suor, né? Sem o cansaço que o termogênico acaba dando depois do treino, porque acabou a energia, né? Então, a palatinose não, ela te dá energia a longo prazo. Então, imaginando aqui um gráfico, dá pra gente pensar que ao consumir maltodestria e naldestrose, a gente vai ter um pico de glicemia, né? Um pico de glicose no sangue e que depois vai cair. Já a palatinose, não. Ela dá um aumento na nossa glicemia, digamos assim, né? Uma glicose, mas ela mantém esse nível durante um tempo maior. A quantidade de palatinose e o tempo que ela vai durar no nosso organismo vai depender de cada um, tá? Não tem uma regrinha geral pra isso. Mas é importante lembrar que tem essa opção e que a gente pode, sim, treinar de forma tranquila sem ter aumentos, né, ou quedas aí da glicemia. O termogênico, quando a gente começa a utilizar ele, a chance de hipo é maior porque ele aumenta também os batimentos cardíacos, tá? Então, o coração trabalhando mais rápido, queima mais glicose, a pressão tende a subir também porque é mais sangue correndo, né? Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado com o termogênico. A palatinose, ela não vai dar essa alteração cardíaca, ela não vai dar aquele suador. Então, a chance de hipo é menor. E ela também vai prevenir a hipoglicemia de rebote. Então, muitas vezes, quando a gente consome alguns alimentos de carboidratos simples, acabam dando uma hipoglicemia rebote. Por quê? A insulina queima rapidamente aquela glicose que foi liberada e aí tem uma queda muito brusca, né, da glicose. Então, pra quem não tem diabetes, né, que tem a produção de insulina normal, acaba tendo essa hipoglicemia de rebote, então ela acaba passando mal. Então, você tá treinando lá, de repente você tá passando mal, não sabe o que aconteceu. Pode ser uma hipoglicemia de rebote por conta de uma suplementação errada, tá? O termogênico, ele pode causar essa hipo também, só que como você já tá naquele, né, naquela coisa toda, né, da pressão subindo, o coração batendo mais forte, você já tá suando, você não percebe. Então, às vezes, o termogênico pode causar uma hipoglicemia também, tá? E aí, a pessoa acaba passando mal e não percebe, tá? Então, às vezes, vai perceber porque desmaiou. Então, isso é um risco muito grande e a palatinose não dá isso. Ela te deixa animado, você vai e faz o treino, mas de uma forma normal, nada muito exagerado, digamos assim. Então, pra finalizar esse vídeo, é esse suplemento que eu uso porque eu treino muito pesado e eu treino por longos períodos de tempo. Por isso, eu preciso que a minha glicemia segure no lugar, além de todas as outras ferramentas que eu tenho, que é uma basal mais baixa, todos os ajustes de insulina, eu acabo precisando, sim, desse suplemento pra que realmente evite a minha hipoglicemia. Obviamente que esse vídeo não substitui nenhuma consulta com uma nutricionista e também não substitui uma consulta médica. Se você está tendo muitas hipoglicemias durante o seu treino, é legal também você fazer um ajuste em paralelo das suas doses de insulina, né? Uma redução na sua insulina basal, um ajuste de alimentação e tudo mais, pra que você evite esse quadro de hipoglicemia. Eu já fiz todos os meus ajustes necessários para evitar essas hipoglicemias, mas eu também gosto de ter uma segurança maior, então por isso eu uso a palatinose. Não é obrigatório, nem todo mundo vai reagir dessa mesma forma, mas como o meu metabolismo está um pouquinho mais acelerado agora, eu preciso, sim, da palatinose pra ter um pouco mais de segurança na hora de treinar e a minha glicemia realmente não cair. E também, é claro, pra me dar energia pra treinar, né? Como vocês viram a Deise explicando, a palatinose também é um suplemento que é energético, ele te ajuda a manter esses níveis de energia mais altos pra você poder ter um melhor rendimento no treino. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de curtir e me seguir em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui do ladinho. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!